Fala, galera! Sou Rodrigo Menezes. Estamos aqui de volta com a questão mais difícil dos concursos militares. Hoje, eu escolhi aqui uma questão da prova da EAR 1-2021. EAR, questão mais difícil, sabe que é complicado, porque a EAR tem um nível bem similar de questões. Eu escolhi um assunto que eu acho que não é difícil, mas muita gente não aborda. Muitos cursos, muita gente passa batido por ser uma parte da matéria que é inicial. Mas antes de saber qual é a questão, não esquece, se inscreve aqui no canal, siga a gente nas redes sociais para poder ver essa e outras questões que com certeza você vai ficar deslumbrado em conhecer. Então vamos lá, galerinha! Qual é a questão que eu escolhi? Uma questão de geometria espacial da parte de poliédro, assunto que não cai tanto na EAR, então quando o assunto talvez seja EAR, o pessoal realmente passa batido. Olha só qual é a questão. Um poliédro convexo de 32 arestas tem apenas 8 faces triangulares e X faces quadrangulares. Dessa forma, o valor de X é. Então qual é o negócio aqui? Como é que funciona? Galera, para a gente fechar um poliédro convexo, por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmidezinha triangular. Vou desenhá-la aqui. E ela é quadrangular. E ela é quadrangular. O que é que acontece? Quando ele vira um poliédro no R3, os lados do polígono planificado, eles se infundem, né? Dois lados vão se fundir, formando uma única aresta. Então esse cara vai se juntar com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esses dois, esses dois, esses dois e esses dois. Então o princípio fundamental é que, quando você imagina os polígonos espalhados no plano, toda vez que você tiver esses polígonos, dois lados vão se infundir, formando uma única aresta. Então o total de lados sobre o dois fornece para a gente sempre o total de arestas, tá bom? Então olha só, a questão falou que ele tinha 32 arestas. Lembre-se, arestas é sempre metade do número de lados. Imaginando os polígonos separadamente. Então a aresta vai ser metade do número de lados que esses polígonos fornecem para a gente, né? No plano, eles separadamente. Então você tem oito faces triangulares, oito triângulos. Só daqui você já tem quanto? Três lados vezes oito, já tem vinte e quatro lados. E tem x que são quadrangulares, ou seja, quatro vezes x, só aqui você tem quatro x de lados. Então trinta e duas arestas. Se as arestas, né, trinta e dois, vai ser o que então? Metade do quê? Do número de lados. Se multiplicar cruzado, então, quer dizer que se eu analisar esses carinhas separadamente, eu tenho que ter um total de lados que é dois vezes trinta e dois, sessenta e quatro. Então esses triângulos, junto com esses quadriláteros, tem que juntar, eles juntos, tem que fornecer quantos lados? Sessenta e quatro. Então o vinte e quatro mais o quatro x vai ter que ser igual a sessenta e quatro. Quatro x vai ter que ser igual a quarenta. X, então, vai ter que ser igual a dez. Eu preciso, então, de dez quadriláteros para poder fechar esse meu pulhado convexo de trinta e duas arestas, contendo oito faces triangulares. Isso aí, o dez estava na letra B. Por isso que eu acho que é interessante, porque talvez você tenha estudado para a E.A., posso até ir bem na prova e nunca tenha visto isso, né? Além de que, depois disso, você encontra a relação de Euler, né? V mais F é igual a mais dois, que relaciona, por exemplo, as arestas com os vértices e total de faces. Sabendo isso aqui, sabendo que são dez faces quadrangulares e oito triangulares, jogaria aqui, ó, V mais faces, dez de um com oito, dezoito, igual a trinta e dois mais dois. Sabe, por exemplo, então, trinta e quatro menos dezoito dá dezesseis. Que esse poliado ainda tem dezesseis vértices, mas a questão não chegou nem nesse ponto. Então, eu acho interessante, porque não é muito abordado, tá bom? Então, é isso. A E.A. tem um nível de questões que não tem variação entre elas, então, eu escolhi baseado aí do que quase não é cobrado, quase não é visto aí pelas pessoas, pelos cursos. O pessoal passa batido, já entra direto nas partes aí de fórmulas de cubo, paralelipípedo, deixa um pouquinho a geometria de posição e também essa parte de poliados de lado. Tá bom? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo da questão mais difícil dos concursos. E não esquece, hein, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixar o sininho sempre ativado. Ó, nosso Instagram, novidade digital, sempre aparece lá primeiro. Não esquece de seguir tudo, Facebook, Instagram, Twitter e, principalmente aqui no YouTube, que é onde você vê todo o nosso conteúdo de aulas. Valeu!